E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Deus enviou seu Filho para nos salvar do pecado libertar Temos a certeza que Ele nos livrou sobre a morte e triunfou E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Tu que agora sabes deste seu perdão Sentes pelo teu irmão Vai então e ensina Cristo é salvação Que tira da escuridão E de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura